Vamos pra cima, mais uma live se começando, certo, tropa? Cadê, mano? Ó o que, tropa? Vai começar a forçar, cara? Eu não tô com paciência pra forçar a dor, mano. Hoje eu só tô com notícias boas, família. Vamos falar sobre coisas boas, mano. Deixa eu minimizar isso aqui, mano. Vou abrir um pouco o LivePix pra nós poder resenhar um pouco, conversar. Tropa, hein? Tô meio ansioso pra algumas coisas, cara. E eu abri live por causa disso, mano. Pra desabafar com o meu público, cara. Vocês conseguem me dar um conselho, tropa? Preciso de três. Um amoroso, um de companheiro, e um sobre a vida, cara. Vocês conseguem me mandar um conselho pra mim, mano? Oi, Uri, tu é muito zero foco, hein? Você quer que a gente vote em você, mano? Então faz a p*** Live, mano. Faz Live, caramba. Numa semana faz só duas lives ou uma live, são merda. Toma no... Calma, deixa eu xingar um pouco. Irmão, é o seguinte, mano. Eu vou falar pra você uma coisa aqui, cara. Eu voltei de viagem... Beleza. Eu voltei de viagem tem quanto tempo, chat? Cinco dias? Faz cinco dias. Eu fiz três lives. Eu faltei em duas. Que foi as duas lives. Uma ontem e uma ontem de ontem, mano. Hoje, tropa, realmente não teve como eu abrir live às nove que eu prometi. Porque eu tava na reunião importante, mano. Reunião de trabalho, de amizade, de construir um laço, uma família, entendeu, mano? Toma no c***, mano. Três o quê, cara? Três o quê, o quê, tropa? Melhor stream da Twitch. Valeu, seu lindo. Te amo muito. É nóis, Pedrão. Tamo junto, tropa. Calma aí, mano. Matheus mandou cinco reais. Yuyu tomei um golpe de seis mil reais pra gringo. Sua live me alegra, ob. Ô, louco, Matheus. Irmão, ó. Rapaziada, não é só pro Matheus. Vou até tirar meu óculos, mano. Rapaziada, toma cuidado, por favor, com essas coisas de golpe online. Tem muito golpista na internet. Eu não quero ver fã meu caindo em golpe de golpista. Muita gente divulgando plataforma que não paga. Tigrinho que não tá soltando a carta. Só pra pegar e dar golpe nos seis, mano. Cês tem que vir com o certo, tropa. Você. Você. Você o quê, mano? Mano, se alguém me provar Que eu já passei algum golpe pra alguém. Que a minha plataforma já deu golpe em alguém. A minha plataforma não. A minha plataforma que eu trabalho Já deu golpe em alguém. Eu dou o que vocês quiserem pra vocês, mano. Foram o dinheiro seus de volta, mano. Eu não tô forçando, tropa. Eu sou o certo pelo certo. Quem me conhece sabe que eu vim do pouco. E o pouco pra nós. É o certo pelo certo justo, correto, mano. Eu sou sujeito a um homem, tropa. Primeiro conselho que eu te dou, Yuri. Se mata. Eu nem vou conversar com você Que eu não sei como tá a saúde mental sua. Porque eu sei que é difícil. A sua casa é só conflito Entre pai e mãe. É irmão brigando com irmã. E o ser solitário com seu free fire no celular. Seu pau no... Ó o tipinho de gente que xinga aí. Cheio de cuscuz na boca. Irmão, dá uma moral lá no Insta, pô. Tá ligado? CarriãoJR. Sou seu fã. Forte abraço na minha parte, ó Carrião. Depois dou uma moral lá, irmão. Fechando a leve que eu dou um salvinho lá. Fechou, Yuri. Ensinou certinho lá, né? O Didi, o Rian. Uma de criança e o outro bate na mulher. É você. Você que tá ensinando. Seu Jack. Seu... Eu sou a criança nojenta, catarrenta. O meu pai tá na live. O meu pai não gosta desse tipo de coisa. E muito menos eu. Porque eu já falei várias vezes. Isso não é brincadeira. Nós tamo concorrendo ao primo de melhor streamer, mano. Como que o melhor streamer vai ter um chat merda, mano? Não tem como eu ser bom sem ser ruim, mano. Ou nós dois tem que ser ruim, ou nós dois tem que ser bom. Vamos entrar no consciência, família. Ou nós dois vai ser bom, ou nós dois vai ser ruim. Eu sou bom. Pedroga mandou cinco reais. Salve, Gotão. Coloquei minha mãe pra ficar votando em você. Escrava, Cacá. Ah, mano. Escrava não, mano. Mas tá com a velha pra votar no Gotão. Boa noite, Gotão. Faz sinal do bote. Macaco. Gustavo mandou cinco reais. Cheguei, Dogão, esperando falar umas verdades prós PCD TMJ. É, não é, Gustavo. Tamo junto, mano. Você não tem que falar a verdade nem pro PCD, mano. Cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida, mano. Rapaziada, de coração, cara. O melhor streamer do mundo merece isso? Porra, mano. Abri no live, meia noite e meia. Eu já expliquei o seu chique-chique. Eu tava em reunião, mano. Não tinha como abrir mais cedo, mano. Vocês querem que eu chamo o cara aqui pra provar que eu tava em reunião? Pra ele explicar? Vocês querem que eu chamo ele, mano? Querem que eu chamo? Oi, Igor! Aqui. Oi! Calma aí, mano. Calma aí, Igor! Gente, tá aqui. Qual foi, cara? Entra aqui, cara. Fecha a porta ali, senão vai passar gente ali que não pode. A cachorra do dona. Igão, vem aqui, cara. Por favor, cara. Fibrou a porta agora, viado. Não, coloca a porta. Nice, maia! Vem aqui. Igão, eu não tava numa reunião importante? Explica aí, viado. Que eles não tão acreditando, cara. Tá vendo, cara? Vai explicar o quê? Não, fala, cara. Eu tava numa reunião importante, reunião de trabalho, reunião com pessoas importantes. Buscando promoção pra vocês. Sim. Seus ingratos! Não, fala aí, cara. Porque, ó, eles não acreditam em mim, cara. Porque eu já menti bastante, cara. Mas você se arrepende, né? A Jade está aqui comigo. Pode deixar a porta aberta, relaxa. A dona, não! A Jade tá. Agora, cadê a dona dela? Oi, igual, rapaz, só pra resumir, mano. Eu tava numa reunião. Tava numa reunião. Não tô mentindo. Não. A reunião acabou que hora? Agora há pouco, faz 10 minutos. Faz 10 minutos. Qual a primeira coisa que eu fiz, tropa? Tomei um banho rapidão, molhei o cabelo e vim fazer live, cara. Real. Calma aí, mano. Deixa eu desligar o ar ali do quarto meu que ficou ligado, mano. Vou lá. Mas conta o que você tá tentando, rapaziada. Aí já dá boa, boa, né? Já anima geral. Demorou, velho. Tamo junto, viu? Obrigado por ajudar eu a mentir. Voltei, tropa. Cadê? Voltei, tropa. Você tá porra nada, meu papo. Pode ir. Pode olhar lá no nome de usuário pra você ver. Pelo seu link. Você tá porraando. É, não é, Leicimo. Obrigado, irmão, por confiar em mim. Ah, cotão. Tô com medo de eu passar na papo. Ah, ela tá ligando. É lógico, caralho. Papo Games legalizada até 2035 no Brasil. Certo, rapaz? Se você tem dinheiro, não precisa se preocupar em sacar. Se você tem e quiser sacar, pode sacar. Não vai assumir seu dinheiro. Porque quer o certo pelo certo, caralho. O reais, sua cachorra, conseguiu ficar rico e esqueceu das livres, né, seu puto? Irmão, eu vou falar pra você uma coisa, cara. Eu não fiquei rico ainda. Na verdade, eu já sou rico faz tempo. Vamos falar a verdade aqui, cara. Ah, cara, isso aqui é pra... Eu já sou rico faz tempo. Agora eu quero ficar bilionário, irmão. Rico é muito fácil. Pra ser rico é só ganhar 10 mil por mês. Eu quero ficar milionário. Eu te amo, meu lindo. Tu é o gotão, sempre. Não liga pra essas mensagens aí, não. Então, melhor de tudo. Ai, Yuri, faz meu cozinho. Ai. Ai, Yuri. Ai, Yuri, Yuri. Ai. Daí o Prêmio Esportes tá na live vendo um negócio desse? Pra na hora que aparecer no telão cortar os clips da live? Não tem como, mano. Não tem como. É um me chamando de macaco? É um falando que vai dar o cu pra mim? É outro querendo comer a minha mãe? Eu não vou ganhar esse prêmio, mano. Por culpa suas, mano. Eu vou tentar. Eu vou me empenhar. Eu vou fazer live sempre, como eu sempre fiz. Pelo menos quatro vezes na semana. Mas não tem como, cara. Não tem como, cara. Se depender do sexo, eu não ganho, mano. É nóis, Baiano. Ah, cara. Eu acho uma falta de compromisso da parte deles. Ali, Yuri. Boa noite pra tu aí. Eu sei que não ia abrir live. Porra, meu irmão. Eu vou mal tristão aqui. Falsinha do Gotei, velho. Vamos ver, é nóis. É nóis, irmão. Esse sotaque dele é da Onitropa? É da outro sotaquezinho dele, mano. Mano, boar um cara de Pixaborda pro Rect, mano. Pessoa que nem esse tipo de gente, tropa. A gente não tem que dar corda e nem coisa, mano. Primeiramente, cara. Eu nunca vou fazer isso com um animal, cara. Com um animal indefeso, cara. Mano, essas coisas que vocês falam de mim, tropa, não tem cabimento, cara. Realmente, eu não mereço isso, cara. Eu não mereço isso, cara. Tem cara que vai dar pinto na boca de cachorro, mano. Vamos pro Rect, tropa. Manda os vídeos bons pra nós, mano. De cachorro indefeso, não. Agora de Pintcher. É. É só do Pintcher da puta da sua mãe. Aquela puta gorda, mano. Fedor de bosta, mano. Tomar no seu c... Moleque.